Hoje eu sou a primeira piloto de avião da Polícia Militar do Paraná. Eu sempre gostei da aviação, sempre achei muito legal. A minha inspiração foi a Capitã Baldan, ela começou a pilotar, eu ouvi ela e aquilo foi pra mim uma inspiração. E quando eu comecei a ter mais amigos pilotos nessa área, no militarismo, que me mostraram e me motivaram a também ser uma piloto, eu olhava pra eles e falava, mas não tem que, eu não tô atrasada pra isso, não tem que começar super cedo, não tem muitos processos. Temos que entrar nesses cargos que estão ocupados por homens e mostrar que nós somos capazes e vamos fazer muito bem feito. Se eu puder, eu quero encorajar todas as mulheres a seguirem os seus sonhos. Eu também vi uma outra mulher na aviação e ela acabou me encorajando e hoje eu estou aqui. E não se intimidarem com o meio masculino, a predominância masculina, porque o sucesso ele não tem gênero. É a habilidade, o esforço e a paixão que vão determinar o seu futuro.